Motorista profissional, faça seu teste toxicológico no Laboratório CRB. Qualidade e certificação na hora de fazer o seu exame. Atendimento especializado. Rua Edmundo Dreyer, 333, em frente ao hospital. Laboratório CRB. Confira agora as principais notícias do Brasil e do mundo na Lagoa TV. Na terça-feira, 29 de agosto, por volta das 20h15min, um caminhão derrubou dois postes e vários cabos na esquina da Avenida Nestor de Moura Jardim com a rua Dom Feliciano no bairro Maria da Graça, em Camacuã, causando a falta de energia elétrica em alguns bairros da cidade. Uma equipe da CE foi encaminhada para o local e o fornecimento de energia elétrica foi restabelecido nos bairros Jardim do Forte, Santa Marta e Centenário por volta das 21h30min, segundo a companhia. Nos demais bairros afetados, o fornecimento demorou um pouco mais para ser restabelecido. Um acidente envolvendo 36 veículos provocou um incêndio na manhã desta quarta-feira e interditou completamente a rodovia Carvalho Pinto, no município de Jacaré, interior de São Paulo. Conforme a Polícia Rodoviária Estadual, uma vítima fatal foi registrada no acidente, além de 20 pessoas feridas que foram socorridas. Veja mais em g1.globo.com. Um foragido do presídio estadual de Camacuã foi recapturado na manhã da terça-feira, 29 de agosto. Marcelo Ramos Laguna se entregou espontaneamente na Delegacia de Polícia de Camacuã. O preso havia fugido da prisão na madrugada de sábado, juntamente com outros seis apenados do regime semiaberto. Dos sete homens, três foram recapturados. Ainda seguem foragidos Bruno Santos da Silva de São Lourenço do Sul, César de Oliveira Hein de Dom Feliciano, Lindomar Silva Cunha de Tapes e Maurício Costa Fonseca de Camacuã. Essas e outras notícias você confere no nosso site www.lagoatv.com.